Tem alguma coisa vindo. Prepare-se. O que foi isso? Não pareciam. Por que não eram? Prepare-se. Mostra quem era a paz. A gente vai se ficar sozinho, moleque. Vai dar mais e mostrar o mundo. Eita, tinda de medo. Você vai cagar com o seu banquete. Hum, hum, hum. Os dentes, os nervos. A lontura, delicioso. O quê? Perdeu a calça? Desceroooooo! Descadinho de medo! Você vai estragar nosso banquete! Usa o brinde da cabeça Tem alguma dúvida. Desceram mesmo. Ó, fiquem para me adicionar. Tem alguma dúvida? Desceram mesmo. Desceram mesmo. Antes, muitos piquem para o seu banquete. Perdeu. Um, então, não tem uma dúvida. Qualquer um, então, nunca mais problema. Como que é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.